Muito boa noite, seja bem-vindo ao Programa Especial e Informação, que a SICA Internacional leva até si todas as terças-feiras de 15 em 15 dias. Neste horário, aqui estamos sempre com um convidado, com um tema diferente e com a participação dos telespectadores, que podem ligar para nós pelo telefone 973-589-3890. O meu convidado hoje é um especialista do coração, um médico cardiologista conceituado, muito conhecido, toda a gente conhece o Dr. Joaquim Correia, que afinal de contas é um nome com grande talento e grande destaque a nível estadual e nacional até. Portanto, é um prazer que eu tenho muito grande em tê-lo cá, para falarmos mais um bocadinho daquelas doenças que nos afligem, não é? Quando nós levamos a mãozinha aqui ao pai e diz assim, pá, dói-me o coração. O coração não dói, mas é verdade isso, o coração não dói. Obrigado pelo convite para esta noite. É um prazer estar aqui e tudo que seja relacionado ao coração, estamos aqui para discutir e responder. E já vamos falar sobre o Santo Marcos, que é muito importante que a gente abranja essa área, mas antes disso, o coração dói ou não dói? O coração próprio não dói, dá sinais que referem a outros lugares que realmente são perto do coração, ou seja, o peito ou um braço, um ombro, e há situações em que raramente há outros lugares que a gente não pensa que dá. Eu já tive pacientes que tinham angina de peito e que tinham só dor no nariz. Ah, é curioso, não é isso? É curioso. Mas amanhã vamos todos estar mal do coração, não é, doutor? Bom, espero que não. Mas o futebol ajuda muito a isso também, porque as pessoas estão tão excitadas e vivem naquele stress do Portugal vai ganhar, não ganha, a minha equipa ganha, não ganha. Esse stress também não é muito bom. Não, quem leva isso... A sério. E há muita gente... Especialmente a sério é a coisa. A gente chega ao fim do dia e tem que pensar que, claro, gostávamos que o nosso clube, que o nosso país ganha, mas isso é desporto. Não é nada que nos vai afetar a vida, no outro dia temos que trabalhar, temos que lutar para as nossas famílias e a pior coisa seria não estarmos bem, não estarmos doentes. Claro, sem dúvida. Não se esqueça de ligar. 973-589-3-890, se quer tirar alguma dúvida sobre o coração. Como é que pode tratar, por exemplo, a hipertensão, que é exatamente uma coisa muito importante para se manter a um ritmo normal no dia-a-dia. Vamos falar de AVCs, vamos falar de stress, da vida que levamos todos os dias, morre-se muito do coração, porque os purgueses só tinham um coração maior do que os outros, então temos sempre esse problema de pensar que o coração é sempre o mal maior. Mas o motivo deste nosso programa hoje é também para dar a conhecer que o Hospital St. Michael's, afinal, ou St. Michael's Medical Center, continua a existir, está de boa saúde, tem um coração novo e significa que continua a atender a comunidade portuguesa e a dar muito carinho a todos aqueles que requerem os seus serviços. O Dr. Joaquim Correira é médico no St. Michael's também e é por isso que nós estamos a apelar às pessoas para que tenham confiança no seu hospital. Não há razão para não ter confiança no hospital. Eu sou doutor lá e também em mais de cinco hospitais e não acho o St. Michael's inferior, principalmente em serviços cardíacos, não tenho problema nenhum em levar um familiar meu ou um amigo meu a ser tratado lá, porque temos tudo o que seja necessário. O hospital agora está numa transição que está a tentar fazer os contratos com as companhias de seguro todas, já está a maioria, já está tudo alinhado. Ainda tem mais ou duas companhias que estão a tentar negociar os contratos, porque os contratos velhos desapareceram e agora têm uns contratos novos com a nova gerência, mas tudo está em... Que é uma empresa grande, ligada ao setor médico hospitalar. Tem mais de 40 hospitais já no país. E com investimento agora, creio de 50 milhões ou 55 milhões. 50 milhões, exato. Eles têm, quer dizer, alguma companhia para proveito, ou seja, não é um, como eles dizem os americanos, for profit. Por isso eles agora estão mais ligados e ligam mais ao que passa com o hospital. Eles querem fazer dinheiro no hospital. Por isso querem prestar bons serviços para que o cliente venha para trás. Exatamente. Portanto, já sabe, se tiver alguma dúvida, ligue 973-589-3890, o doutor Júlio Quim Correia, o stress mata, tem matado, mata cada vez mais. Sem dúvida. E o que é o stress? As pessoas dizem, mas eu não sinto mal nenhum. Onde é que é o stress? Onde é que é? Onde é que está? O que é o stress? É uma percepção que a pessoa, da maneira como vai interpretar o dia a dia, realmente há pessoas que eu costumo dizer, por exemplo, há pessoas que perdem uma nota de cinco dólares e ficam toda a noite sem dormir porque querem encontrar os cinco dólares. E há uns que perdem um milhão de dólares e dormem as oito horas seguidinhas. Por isso é uma percepção, às vezes, da própria pessoa como encara o dia a dia. Mas que tem influência negativa na vida física, na vida de saúde de uma pessoa, claro que tem. O stress é uma coisa que as pessoas que não encaram bem, que não sabem lidar no dia a dia... Com os seus problemas. É realmente uma coisa negativa. Por isso é que é preciso respirar fundo. Sem dúvida. A gente tem que... E acalmar. Have a break, como diziam os americanos. Exato. Quer dizer, não é como diz o outro, sempre, todos os dias, sei lá, de... Claro que a gente tem que admitir que há problemas da vida e tem que encarar problemas. Claro, claro, e tem que se encarar, não é? Mas ficar de maneira a não poder funcionar e deixar o stress tomar conta da nossa vida não é bom. Não é bom. E aí leva àquilo que nós sabemos em português, acidentes cardiovasculares, que é os AVCs. Sim. Um AVC pode surgir em qualquer momento, em qualquer situação. Há sintomas, portanto, as pessoas têm que se aperceber quando é que poderão ter um AVC, que têm geralmente alguns sinais, não é? Exato. O adormecimento do braço. Do braço, não pode falar. A dor no queixo, não articula. A cara a cair de um lado. Exatamente. E não pode, ao sorrir, não eleva o lábio e tudo isso. São todos sinais. São pequenos sinais. É, não poder falar, não poder mexer o braço, não poder mexer a cara, esses são todos os sinais. E, quer dizer, em anos dos sinais a gente tem que saber que há riscos e a gente tem que... Como é que se faz a prevenção disso? Modificar os riscos de ter um AVC ou um stroke. A alimentação da barba. Realmente os riscos são mais ou menos os mesmos de ter um ataque de coração. É a tensão alta, é o colesterol, pessoas diabéticas que não estão bem controladas, pessoas que têm já risco de família, que já tiveram esses problemas. Tudo isso, e certos problemas do coração, como uma irredemia do coração, faz com que a pessoa tenha um risco muito mais elevado de ter um... Ou um ataque de coração. Ou um ataque de coração. Ou um ataque de coração. São duas coisas diferentes. Mas o coração também se trata. Sem dúvida. E há coisas, como eu digo, a gente fala muitas vezes no escritório que há riscos que a gente pode modificar e outros que não podemos. Nós não podemos mudar de família, nem podemos pedir que não tenhamos diabetes quando já os temos, mas podemos controlá-los bem, podemos controlar a tensão bem, podemos comer a comida que sabe bem que nos baixa o colesterol, podemos seguir os conselhos e as medicinas que o nosso doutor nos dá. Tudo isso faz com que o risco seja miriado, ou seja, que venha para baixo do risco... Claro, claro. Todos nós falamos, eu contra mim falo, mas cigarros faz mal. Nós sabemos disso. Isso é indúbito. É a coisa que, como que a gente... É um dos riscos que a gente pode evitar. E todos nós sabemos que temos fraquezas como humanos e ficar mesmo viciado num cigarro é uma coisa triste, mas é uma coisa que a gente pode lutar contra isso. E há ajudas. Nós, agora como profissionais médicos, temos drogas, temos certas técnicas que a gente pode ajudar uma pessoa que realmente quer parar de fumar, parar de fumar. Mas tem que querer parar e tem que acreditar que é uma coisa que não deve fazer. E pode-se conseguir porque eu tenho uma quantidade de amigos, e com certeza que o doutor também tem pacientes que passaram por isso, quando lhe dizem, olha, tem um ataque ao coração, teve um enfarte, e a partir daí o medo é tanto que as pessoas deixam de fumar. Exato. O que não acontecia antes. É verdade. Não havia vontade de deixar de fumar. Mas um susto muitas vezes pode acontecer. É o que eu digo, se não apanha o susto a sério, como uma pessoa que teve um ABC, um ataque ao coração, parado de fumar, então é um caso perdido. Mas é um suicídio. Isso é um autêntico suicídio. E o que é que tem aparecido mais nos seus consultórios, nos hospitais, em relação aos portugueses? Os portugueses primam porque gostam de comer bem. Fumam também. Mas comem bem, bebem demais, e muitas vezes nem sequer pensam que o stress existe. Os portugueses são mais levados a terem doenças de coração que os americanos, ou é igual? Eu penso que há certos aspectos da doença cardiovascular que é mais comum nós portugueses. Um é a tensão alta, ou a hipertensão, porque é um facto que talvez muita gente saiba, mas vou lhe dizer, é que por cidadão no mundo, o país que consome mais sal é Portugal. E já estamos a mudar isso, sabe? Mas no mundo inteiro, a estatística, por exemplo, as últimas que eu vi foi à volta de 5 a 6 anos atrás. Ainda estava lá. E na região de Aveiro deve ser onde se consome mais sal. Tem aquelas salinas todas. Estão mesmo a pôr sal na comida. E já vem da cultura. A gente sabe que antes de haver frigoríficos, que é a única maneira de conservar carnes, que eram as salinas, era o sal. E então nós, quer dizer, quando... Habituámos. Habituámos, porque já estávamos... Quando veio os frigoríficos, e se podia pôr coisas no frigorífico, a carne parece que não era igual, ou o peixe não era igual, se não estivesse conservado em sal. Mas quando não havia frigoríficos, as pessoas conservavam os seus alimentos de outras formas também. Também, exato. E isso também ajudava, mas... Nós que gostávamos perto do mar, era fácil de processar o sal, e então usámos o que... Exatamente, era o que havia. E depois a carne de porco era aquela que se conseguia manter durante o ano todo, então íamos comer uma coisa que comida em excesso e com gordura faz mal. E ia matar o porco, e tinha que ficar lá para o ano todo. Isso ajuda. Os portugueses têm algumas doenças que também... Aliás, houve um amigo meu, que era médico, há muitos santos me disse em Portugal, que há dois males que a população do mundo consome todos os dias, que é o sal e o açúcar. Dois extremos. Exato. E são dois extremos terríveis para a saúde. Sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, o que é importante saber é que... Os portugueses... Eu ia fazer esta pergunta. Os portugueses têm doenças que possam afetar a sua saúde que outros povos não tenham. Porque eu ouvi falar há muito pouco tempo, eu também já fui vítima disso, uma coisa chamada Hipploris, que é uma doença chamada Portuguese bacteria, que a pessoa tem que tomar depois uma quantidade de antibióticos para se livrar daquele vírus. E, geralmente, por hábito, as pessoas têm esse vírus, são conhecidas porque consomem muitos derivados do porco, sobretudo gorduras. E isso é uma coisa que nos associa a essa doença. É um parasítico. Exatamente. Agora, vamos lá ver. É preciso é que as pessoas se entendam e digam assim, bem, a carne de porco, a gordura faz mal, eu vou cortar a carne de porco, a gordura e vou deixar o que não é gordura. Essas pequenas coisas podem ser compensadas. Mas ajuda muito as doenças, a prevenção ao coração. Portanto, as gorduras em excesso, os fritos, gorduras saturadas... Por exemplo, eu vejo uma pessoa que vem a uma escritura que tem a tensão alta, que tem a peso ou mais, que tem a diabetes e tem um colesterol fora da coisa. Eu vou escrever aqui uns venenos, mas também vou dar a dieta. E digo, a dieta do Dr. Correia é assim, você daqui para a frente vai comer metade do que gosta e o dobro do que não gosta. E isso tudo vai alinhar. Tudo vai alinhar. Metade do que gosta e o dobro do que não gosta. É exatamente... E não é preciso cortar nada. É o que deu, o quanto baste. Os americanos dizem, muitos médicos dizem que devíamos comer em cada refeição um punhado de qualquer coisa. Do que estamos a um bife, ou ovos, ou peixe. Portanto, não podemos, digamos, alimentar aquela gula de comer em grandes quantidades, porque muitas vezes nós ficamos tão bem com menos quantidade... Sem dúvida. ...do que com muita quantidade. Mas as pessoas sentem-se mal, cheias... Há tantas comidas tão boas, que a gente chega até... A gente deve comer para viver, não viver para comer. O vinho faz mal à saúde? O vinho em excesso faz mal à saúde. Mas se for à refeição? Um copo de vinho é uma refeição. Não há evidência nenhuma que faz mal e há mais evidência que faz bem. E faz mais mal as bebidas açucaradas ao jantar, como os chumos e não sei o que. E as sodas... E as sodas, exatamente. Coca-Cola, essas coisas, é uma coisa terrível. Muito melhor os chumos naturais, muito melhor a água... Ou um copo de vinho. Um copo de água com limão, uma coisa assim, isso é muito mais sadio. Isso é muito mais sadio. Aconselho às pessoas que são hipertensas a ter junto a si uma daquelas maquinetazinhas ou que se põe no pulso, ou que se põe para medir a tensão e devem fazer um rastreio diário para saber onde é que está a sua... Eu digo, uma pessoa que tenha a diagnóstico de tensão alta... Ou a arritmia, ou que tenha diabetes e coisas, deve estar em cima desses valores. Como é que é isso? Mas também há uma preocupação, às vezes, demasiada. A gente também... Eu não sou daqueles que digam, olha, tem que beber a tensão três vezes por dia. Talvez ao princípio, quando estou a começar o tratamento da doença, eu digo, não, eu quero que tire de manhã e à noite escreva numa coisa que me vai dizer. Mas não é uma pessoa que não é um... Não, ao princípio, sim. E, em geral, deve ter. Claro. Hugo, muito boa noite. Está em Elisabeth. Olha, boa noite. Seu bicho, senhor doutor, olha, pode-se fazer só uma pergunta. Eu tenho muita azia. Eu tenho algum par azia. Já tomei o tente, já tomei uma amaprosa, ao menos assim não passa. À madrugada, tenho sempre a zinha. A azia tem alguma coisa a ver com o coração. A azia, quer dizer, em geral não tem, mas o problema é que às vezes as pessoas pensam que é a azia e pode ser uma coisa relacionada ao coração. Não, eu não sou o doutor especialista. Eu não sou o... Eu já tive problemas indistintes. E você já fez exames e dizeram que tinha gastrite e que tinham... Não, não, ainda não fez exames carinhos. Não, em geral, realmente, se a pessoa tem problemas de ácido no estômago, o ácido tem a tendência a vir para o esófagos e então ao levantar de manhã está tudo queimado naquela área e a pessoa tosse e sente aquele amargo que vem à boca e tudo isso. E isso pode ser tratado com medicinas. Ou até um componente qualquer comparado na farmácia. Tipo a pirolis. Tipo um tumor dos indistintes e tipo a bactéria HP. Pois, pois. É essa que nós falámos. Você deve consultar o seu médico. A bactéria é uma coisa que se chama H. pylori e que é tratado com... É tratado... Eu fui tratado para operar com o Dr. Fernando Aldeia em Portugal. Não sei se faz aqui nem... Não, não, não. Fernando o quê? Fernando Aldeia. Ok, não. Pois, mas aqui eu aconselho... Eu tenho muita azia e muito estressado. Eu não sei se a azia tem a ver com os nervos, ver a sua fresca, com o gel, não sei. É, pode. Mas você, ao princípio, se não está a ser medicado agora até poder ver o seu doutor, você pode comprar na farmácia um medicamento... que se chama o H. pylori e tem o homoprozol. E é o... O homoprozol que é o... Eu vou-me na farmácia aqui que é o... E... Não sei a nome... Sim, mas qualquer antiácido dá. Qualquer antiácido. É, mas às vezes é preciso tomar mais do que um. Ou seja, se já... H. pylori todos os dias, um por dia. E é por dia. Mas geralmente eu não tenho que correr ao retanto. Se é para passar a necessidade e isso faz-se numa fluida. Olha, olha, tente tomar... Tente tomar o homoprozol de manhã e compre na farmácia o Pepsid e toma à noite. Pepsid. Pepsid. À noite. Pepsid, sim. Pepsid. Ok, caro amigo, obrigado. Pronto, a explicação está dada a Pepsid, mas isso... A questão da azia não... Poderá não ter a ver curação? Um problema gástrico? Mas, quer dizer, há pessoas que têm... Mas está a ver o H. pylori é um vírus que já abrangeu a mim, à minha mulher, à minha sogra, quase toda a gente. É uma coisa muito comum. E o teste é uma coisa muito simples. É um cartuchinho que se sopra, aquilo fica ali o ar e depois... Está presente ou não. Acusa logo se está ou não está. E antigamente a única maneira era uma biópsia. Agora tem uma coisa muito mais avançada. Os sintomas são vómitos, dores de estômago, dores de crónica, dores de cólicas, muitas vezes febre e esse vírus, quando não tratado, poderá resultar até numa doença cancerígena, o que é complicado. E eles dizem que realmente uma infecção da bacteria, H. pylori, que se for uma coisa crónica, que pode ajudar a dar origem a um cálcer. Pronto, é isso que as pessoas devem saber. Mas o que interessa aqui é manter o seu coração bem oleado, que é como quem diz, acabar com o stress, que é uma coisa que a gente muitas vezes diz e não consegue fazer, e ter uma alimentação saudável. A alimentação é fundamental para o coração também. Ah, mas o coração não absorve alimentos. Absorve, absorve. Absorve, sobretudo, os efeitos das gorduras saturadas, das gorduras vivas, por causa da carne de porco, e depois, tudo isso acaba por causar, como já disse, o coração não dói, mas tem consequências terríveis. Angina de peito, AVCs, muitas coisas. Ataques de coração, arritmias. Arritmias, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm e não sabem que têm, porque sentem-se a tremer muito, a palpitar muito, e muitas vezes estão com 200 tensões. Olha, há pessoas que dizem que têm ataques de pânico e não são ataques de pânico, são ataques de arritmia. São arritmias. Portanto, ataques de pânico muitas vezes são isso, exatamente. Por isso é que as pessoas devem fazer um estudo muito cuidado da sua própria saúde, consultar um médico, e neste caso, se tiver uma situação dessas, o St. Michael's está perfeitamente disponível, como disse o Dr. Correia, está perfeitamente equipado como qualquer outro hospital para receber os seus pacientes da forma como devem ser recebidos, portanto, com todos os cuidados, com toda a... E para isso, equipamentos, não há um melhor que o outro, o St. Michael's tem tudo aquilo que os outros têm. Tem, e em certos casos até tem coisas mais avançadas, por exemplo, na área do CAT scan, ou do... tem um dos melhores CAT scans desta área, e é uma coisa que ninguém sabe, mas eles investiram há uns anos atrás num dos CAT scans que é mais moderno da área toda aqui dos hospitais. Por menos os hospitais que eu, todos que eu vou. Pode-se ver como é que o coração está, se o coração está bom ou está mal. No CAT scan? Em uma, digamos, numa diagnóstica qualquer. Temos, por exemplo, a coisa mais simples de fazer, que não é invasiva, que a gente faz de rotina é um electrocardiograma. Se tem alguma coisa abnormal ou se o exame mostra alguma coisa, nós, em geral, fizemos um ecocardiograma. Um ecocardiograma é um exame que também não tem risco nenhum, é um sonoro do coração que dá muita informação. Dá-nos o tamanho do coração, a grossura das paredes do coração, a função das bábulas, se tem a pressão do lado esquerdo ou do lado direito mais elevada, se há alguma relação com problemas relacionados aos pulmões que se tem, que dá o efeito já no coração. É um exame que se tem, por exemplo, derrama à volta do coração, tem muita informação. É um dos exames de rotina, de princípio, que nos dá muita informação sem grande contrarrisco. Nós temos um telespectador em Pernar de Civil. Muito boa noite, Alfredo. Está tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Arnaldo Félix. Arnaldo, diga-lhe. Boa noite, Sr. Luís Pires, Sr. Dr. Correia. Boa noite. Eu tenho 67 anos e o ano passado tive um ataque de coração no dia 5 de setembro. Eu tinha estado em Portugal, subi as montanhas e desci e nunca tive problema nenhum. Até à data eu nunca tinha tido problema nenhum, a não ser problemas de coluna, mas isso é outra coisa. E quando vim de Portugal, chegamos a 25 de agosto, fomos para Martes Vinha, que os meus patrões têm lá uma casa, voltei a conduzir no dia 2 e no dia 4 de setembro, depois do lanche, senti uma dor no peito, assim, acima do estômago, no osso, onde começa o osso do peito. Exato. E pronto, fiquei acima de dor e foi um caso interessante porque de manhã eu tinha ouvido as notícias na MPC que havia salmonella nos cucumbers e que havia gente hospitalizada e que já tinha morrido algumas pessoas. E eu até falei para a minha mulher será que eu tinha comido o kiocambas no lanche e falei para a minha mulher será que isso é dos kiocambas e tal. Bom, a dor passado dois ou três minutos passou. Passou, fui trabalhar e pronto, trabalhei o resto do dia, vim para casa, depois do jantar, sentei-me numa cadeira reclinável e quando me sentei voltou a dor no mesmo lugar. E falei para a minha mulher a dor voltou e ela falou é melhor ir no hospital não, deixa, dá uma volta aqui na casa e tal e ver se passa. E passou, passado três ou quatro minutos. Bom, dormi a noite toda normal como o costume das outras noites. No outro dia de manhã fiz a mesma coisa que eu costumo fazer tomei banho tomei pequeno almoço fomos trabalhar mais ou menos às onze e meia minha mulher chamou-me e disse-me tens que levar a filha da patroa a Nova Iorque e a neta. Eu falei ok. Bom, a filha da patroa mora em Mádio e se eu cheguei a Mádio e só meio-dia arranquei ao meio-dia e um, ao meio-dia e dois, ao meio-dia e cinco, vá lá e cheguei a Nova Iorque e deixei-o no Bloomingdale a uma hora em ponto. Voltei para casa pelo George Washington Bridge e quando estava a passar mais ou menos ao direito do Young Stale voltou-me a dor e depois ia embora passar dois ou três minutos mas voltava é back e fora já não ficava muito tempo sem voltar. E depois? quando estava no road depois de passar o Tom ou no road do Aire eu tinha deixado o carro do patrão para service em Bridgewater o carro estava pronto eu disse ok daqui a meia hora estou aí e fui quando entrei no dealer ou no service a dor foi subindo pelo meio do peito pegou uma garganta e a boca os queixos e os queixos ficavam era uma dor assim ardida parece que era fogo não é? e aí eu percebi que a coisa já não era já não era boa e então telefonei para o meu filho e eu disse olha estou aqui vou pegar o carro e vou para o hospital de Morristão e porque a 27 no sentido norte Morristão e entretanto telefonei para a minha mulher e ela disse é melhor telefonar para o 911 que assim vais à ambulância e sempre é mais rápido e tal e então telefona que eu vou indo para aí antes de chegar a casa meia milha antes a polícia ligou para mim mandou-me encostar e claro chegou passados uns segundos e logo passados minutos chegou a ambulância o gajo da ambulância falou se eu podia sair do carro e eu falei sim eu saio do carro saí do carro me deu uma atenção estava normal e o gajo disse olha certeza que queres ir para o hospital e eu falei não sei o que é que tu achas e ele falou não te posso dizer que não e eu falei então vamos bom cheguei ao hospital quando me estava tirado da ambulância meu filho chegou naquela hora também e entramos logo lá para dentro não é puseram-me logo na máquina e queijia o remordecol e a gente estava a conversar com o meu filho e ainda dizia isto tal se calhar é dos quicambas e tal e passado um minuto ou dois a enfermeira falou this is not quicambar aí eu vi que a coisa era um pouco mais séria passado dois ou três minutos chegou o doutor que é doutor Mark Blum não sei se o doutor conhece e e ele disse olha estás a ter um ataque de coração right now e vamos e vamos e vamos para a sala de operações e tal e puseram-me um stand e eu fizeram-me um cálcio uma veia chamada veia uma artéria uma artéria uma artéria e pronto quer dizer agora tem cuidado agora você tem cuidado a partir daí também nunca mais senti agora tem cuidado com a alimentação tem acontece porém que que eu fui fazer passado um mês ou dois o médico mandou-me fazer fisioterapia não é e e claro a gente é monitorizada e então notaram que eu de vez em quando miss ou no dia então isso claro e pronto o doutor aqui há dois meses ou coisa que eu fui ao três falou-me que talvez era melhor por um pacemaker e eu fui ter uma consulta com um especialista que ele me indicou no hospital de Mora e Cidão e eles têm-me a explicar mais ou menos o que era não é e que pronto não era urgente mas futuramente talvez precisasse pronto também me disse que ia ter algumas contradições agora agora Arnaldo vamos ouvir um bocadinho eu vou lhe dizer que os seus sintomas e o caso que passou é totalmente típico de uma pessoa que teve um ataque de coração o que passa é que muitas vezes em antes da artéria totalmente fechar ela está a formar um coágulo e desolvo forma um coágulo e desolvo e depois se deu-lhe essa dorzinha por dois três minutos desaparece deu-lhe outra vez três ou quatro minutos desaparece você tinha lá uma área da artéria que tinha uma placa de colesterol que partiu e então o nosso corpo continuamente tenta formar um coágulo naquela área e aí isso dói isso já dói pois isso já dói e isso uma pessoa que tem os sintomas que você tem a única coisa você fez o que tinha a fazer mas a única coisa é tomar logo uma aspirina exatamente e claro ir ao hospital o que você está a me dizer o seu ataque de coração devia ter bastante dano devia ter bastante porque o que lhe estão a oferecer não é um pacemaker é um defibrilador porque eles dão-lhe oferece-lhe essa máquina a uma pessoa que tenha o coração que tenha bastante dano que esteja abaixo de um certo nível e quem lhe põe isso é um doutor que é um eletrofisiologista como eu que faço e que ponho essas máquinas defibriladoras a pessoas que têm risco de morte súbita e esse doutor que lhe explicou ele vai lhe dizer que é melhor pôr porque você tem um risco de ter do coração que está fraco de ter uma morte súbita o risco é maior de coisa Ornaldo obrigado pelo seu contacto nós temos mais gente em linha muito obrigado e o que é certo é que estas dores como explicou muito bem essa é a explicação certa o coágulo é que dói depois quando dissolve há aqueles 3 a 4 minutos de calma ficamos bem portanto quando temos uma dor e depois há aqui um erro que acho que ele cometeu ele sentiu isso duas vezes à noite e depois deitou-se foi dormir e podia não acordar porque devia ter ido logo e meter-se a guiar um carro quando tem uma situação dessas não deve porque 10% das pessoas que têm um ataque de coração pode ter uma irritemia fatal ou seja que o coração para naquela altura que é quando realmente falámos de uma pessoa ter uma morte súbita quando tem um ataque de coração é disso é uma irritemia que para o coração por isso a gente não ninguém quer estar atrás de um motor a guiar um carro pode ter uma morte súbita e causar uma tragédia grande isso é uma coisa que não deve para nós e para outra pessoa exatamente portanto a ambulância é de facto melhor como disse eu ouvi o doutor Correia sorrir quando ele disse que devia estar ligado ao 911 e é exatamente isso que vem a seguir porque evita qualquer problema temos também a descompensação cardíaca que muitas vezes causa a tal arritmia e eu fui exatamente tratado por si também numa operação em que o coração é parado a um segundo ou a meio segundo para compensar o ventrículo superior e o inferior para reestabelecer o ritmo normal e depois curiosamente eu que tinha a paneia de sono como muita gente tem deixei de ter que é uma coisa curiosa a relação de uma irritmia que chamam atrial fibrilação auricular ou atrial fibrillation como dizem em inglês há uma relação muito forte entre o obstructive sleep apnea ou a obstrução noturna da apnea e essa irritmia se a gente trata a apnea muitas pessoas que têm essa irritmia desaparecem pois é curiosíssimo isso perder peso aliás na altura faziam-se acho que 20 ou 30 operações por dia depois passou a ser o coração acho que é parado meio segundo ou um segundo para depois levar o choque é praticamente fazer um reset é um reset nós também somos máquinas não somos robôs mas somos máquinas portanto isso é é muito importante para a vida das pessoas sentir uma arritmia pode ser tratada muitas vezes até só com medicamentos tudo depende com medicamentos às vezes temos que ir lá dentro pode não haver descompensação cardíaca às vezes temos que ir lá dentro e queimar a área ou às vezes temos que pôr uma máquina de afibrilador hoje em dia diz que há pessoas que desentopem as artérias quatro estantes de uma vez é possível? é possível em geral isso não é uma coisa ele fala do Augusto Abador por exemplo que fez quatro ou três ele fez não foi no mesmo dia aquilo foi em sequência em sequência em geral a gente faz a coisa que está com mais perigo e vê que está tudo a correr bem e depois faz a próxima mas há certas situações em que a gente não tem bem a certeza qual é a que está a causar o maior problema e que pode fazer duas ou três ao mesmo tempo mas em geral fazer quatro numa vez só numa sala de operações do Bypass mas aquilo é uma molinha que se enfia na artéria dentro da artéria e fica expandida contra as paredes da artéria e abre o espaço e também põe como a gente diz o calestróleo e a placa o que se forma à volta das artérias põe-se contra a parede é uma coisa que realmente é um bocado brusca e tem que se ter muito tratamento depois disso para que o nosso corpo não se defenda de maneira a fechar aquilo porque tem que se tomar medicinas para pôr o sangue fino e essas coisas todas Pois, isso é muito importante vamos a mais um telespectador que está em Núria Olá Maria, boa noite como está? Sim, boa noite Viva, então diga É assim eu queria fazer uma pergunta ao doutor Toreia Diga Eu estive em Portugal a minha filha fez-me dizer vamos ao coração e o doutor disse-me que ela tinha o coração muito volumoso eu aqui ainda não consegui ir ao doutor com ela porque infelizmente o doutor já não é meu doutor porque não aceita o meu seguro nem meu nem da minha filha e eu só queria que o doutor me explicasse mais ou menos o que é que isso significa Bom, em geral quando um doutor diz que tem o coração muito volumoso quer dizer que tem um coração dilatado e isso para uma pessoa jovem não é normal nada e tem que ser realmente tratado e bem investigado e tem que ter um, quer dizer um seguir por um doutor da especialidade para ver que é a coisa que melhora ou não melhora pode ser podia ser uma coisa também transiente podia ser que tivesse por exemplo um vírus que afeta o coração e que desaparece e o coração pode vir ao normal por isso se a pessoa não tem sintomas e não tem as pernas inchadas e dorme bem não se levanta durante a noite que não pode respirar pode ser que isso tenha sido uma coisa transiente e agora que esteja normal mas é importante investigar há tratamento há medicamentos e geralmente se as coisas pioram a gente há até há transplante há transplante de coração numa coisa muito avançada ela neste momento só tem 14 anos pois é muito jovem é muito jovem mas ela tem sintomas ou não? não infelizmente ela foi a Portugal como ela aqui ainda não tinha seguro aproveitei ela fez os exames todos e já não tive tempo de voltar novamente a fazer o mesmo exame pois recorri aqui ao hospital universitário que é onde ela costuma ir e ao consultor do doutor Correia para fazer um apontamento mas infelizmente já não aceita muito seguro é complicado e hoje ainda estou à espera de uma consulta para ela já desde dezembro não mas em geral por exemplo na clínica da universidade ou até na clínica do St. Michael's não leva assim tanto tempo não leva hoje é que eu consegui os papéis para ir fazer um mas não espera muito tempo e leva a sua filha ao hospital não fazer um ecocardiograma o que ela precisa é para ver isso ecocardiograma pois não tem que ter uma ordem tem que ter um doutor ok o doutor primário tem que lhe dar a ordem para fazer o exame para fazer isso mas isso terá mesmo que fazer porque a sua filha tem só 14 anos de idade e é melhor saber o que é que se está a passar porque talvez com medicação ou possa como disse o doutor ser uma coisa transitória que já resolveu é melhor estar pelo cuidado está bem Maria obrigado a explicação está dada mas tudo isto acontece como é que uma criança de 14 anos tem o coração dilatado nós não podemos saber acontecem coisas todos os dias a maior parte das vezes numa garota que se nasceu normal e o coração estava normal não foi coisa de nascença é um vírus é a maior parte 90% das vezes é um vírus que infeta o coração e a maior parte das vezes é transiente e a pessoa nem sequer sabe nem sequer sabe não se sente bem por umas semanas já é um vírus e lá desaparece e aquilo vai embora se a gente fizesse exames ao coração a todas essas pessoas que andam por exemplo um mês ou dois que apanhava naquela altura e depois desaparece vai para normal a maior parte das pessoas ainda bem que vai para normal mas há certas certas pessoas que fica e que não desaparece e essas são as pessoas que ficam com uma uma cardiomepatia dilatada que lida vários outros sintomas portanto o seu conselho é que as pessoas que têm problemas e sintomas que desloquem o mais depressa possível para um hospital exato falta de ar inchaço das pernas inchaço das pernas isso é uma consequência também de coisas de coração de falhança de coração a gente tem que pensar que o coração é uma coisa que está aqui no meio do peito e é uma bomba recebe sangue do lado do lado das veias e vai manda o sangue aos pulmões para ficar com oxigênio e depois deita se a bomba para o resto do corpo se a bomba não está a trabalhar fica como fosse como é o exemplo de inglês o backup por isso o backup é que começa a enchar a parte das pernas e a parte do lado direito da circulação que é das veias isso faz lembrar a história do mecânico o coração é uma coisa os médicos ganham mais os mecânicos é uma história acho que todos nós conhecemos dizem mas porque é que você ganha mais não eu consigo eu paro o carro mas eu não consigo parar o corpo nós como especialistas brincamos entre nós eu tenho colegas que põem assistentes e eu ponho os pacemakers e os defibriladores por isso ele diz olha ele é pecheleiro e eu sou eletricista do coração o desfibrilhador é comum hoje não é? é uma coisa comum é uma coisa quer dizer é mais em comum agora porque aquilo não trabalha aquilo seja trabalhar tem que se pôr uma bateria nova ou tem alguma quer dizer há como os carros há defeitos mecânicos mas se deixa trabalhar não quer dizer que a pessoa morra logo não é logo aquilo tem muito quer dizer tem vários sistemas que a gente sabe quando aquilo vai falhar a gente vê por exemplo tem mais 6 meses tem mais 2 anos tem mais 5 anos de bateria e de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses a gente faz o check-up geral à máquina para ver que os fios que estão a trabalhar bem e que estão em bom contato com isso tudo Rocha, boa noite como está? passou bem? Olá Olá, boa noite diga eu vou aqui fazer uma pergunta ao senhor por favor se tomarem eu tenho colesterol tenho colesterol já até depois que agarrei um acidente agarrei pronto apanhei a colesterol e o médico receitou-me aspirina bebê o ecotrin eu tomo sempre o ecotrin e se pode tomar todos os dias se é para tomar todos os dias ou é mau tomá-lo todos os dias por exemplo a aspirina em geral é aconselhável a certas pessoas que têm certos riscos para problemas cardiovasculares por exemplo se uma pessoa tem já uma certa idade tem tensão alta tem diabetes tem colesterol alto fuma tem coisas de família já de que já outras pessoas tiveram problemas então em geral a aspirina é 100% aconselhável a uma pessoa que não tem alergia que não tem intolerância à aspirina usa 80 miligramas exato mas se uma pessoa não tem esses riscos se é uma pessoa que realmente não tem riscos de ter problemas cardiovasculares não é uma coisa que se diz ok toda a gente deve tomar porque chega a uma certa idade ou uma coisa assim tem que ter mais de uma coisa de riscos é para diluir o sangue é para diluir o sangue é para o sangue ficar mais fino o que faz exato põe o sangue relativamente a gente diz põe o sangue fino mas o que faz é que não deixa o sangue coagular tão rápido não é que o ponha de uma maneira fino que vai perder sangue mas numa situação por exemplo como aquele senhor que teve o ataque de coração numa situação em que está um coágulo a tentar formar dentro daquela artéria que vai ter um ataque de coração uma pessoa que esteja a tomar uma aspirina tem menos risco disso sem dúvida portanto já sabe se tiver esses casos é melhor tomar a aspirina mas a aspirina também tem riscos e geralmente por exemplo se a pessoa tem risco de sangrar do estómago dos intestinos ou o que é então a gente tem que temperar o bem que vai fazer de um lado e o mal que pode fazer por isso é que é sempre uma decisão que um doutor tem que fazer diz que a portuguesa não morre da doença morre da cura então olha então não deve ter razões muito suficientes para tomar a aspirina a mim não me parece que seja assim uma situação muito forte eu tenho que tomar sou hipertenso porque tenho diabetes eu tenho que tomar mas aconselho então pronto eu achava e que dada que você tem eu tenho 62 anos 62 anos em geral eu digo se você não tem esses riscos nenhum uma aspirina o balanço do bem que vai fazer e o mal deve estar aí pela igualdade exatamente 50% para cada lado está bom caro amigo obrigado um abraço portanto quando não é preciso também não é preciso nós estarmos a tomar tudo aquilo que é preventivo se não é preciso não é preciso mas é muito importante sobretudo para pessoas que tenham tensão alta essa aspirina à noite a aspirina dose mínima 81 81 nos Estados Unidos é 100 em Portugal é 100 em Portugal uma aspirina dessas torna o sangue como se diz em português e com português mais fino o que significa que a circulação se faz do sangue se faz com mais rapidez não deixa coagular evita coagulação em certas ocasiões isso é muito importante portanto a gente quando chega a uma determinada altura da vida é preciso fazermos rastreios e eu aconselho as pessoas muitas vezes as pessoas ah eu não sei que isso vou fazer uma ecografia ou uma endoscopia ou uma colonoscopia uma questão de prevenção o coração também tem prevenção e as pessoas devem sempre procurar junto do especialista como é que está o coração e pode-se saber como é que está o coração eu fiz uma vez no rastreio no hospital de St. James de boa memória e de grande saudade havia lá uma uma semana do coração e tal eles mostraram exatamente a horta ali rapidamente se estava tinha se 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 estava se estava grosso se estava tudo aquilo se vê portanto eu acho que um o rastreio desse uma prevenção uma operação é muito importante e principalmente as pessoas que têm riscos de ter esses problemas isso é muito importante e é importante que as pessoas de facto tenham isso em consideração vamos para a Harrison muito boa noite Harrison Olá boa noite faz favor a minha questão era perguntar ao senhor doutor meu marido estava a trabalhar e sentiu-se mal levaram-o para o hospital de Esvete Reão que era sobre o coração aí esteve cinco dias e disseram-lhe que era uma veia que nasceu com essa veia que estava entupida agora eu sabia queria saber ok sobre essas perguntas mais ou menos quer dizer ele nasceu eles disseram que ele nasceu com uma veia que é que já estava entupida sim mas ele não tinha sintomas em anos foi a primeira vez ele os sintomas que lhe deu foi o desmaios dava-lhe desmaios sim ok e então por exemplo se a veia ocluiu que é uma se é uma veia ou uma artéria relacionada ao coração que ocluiu ele automaticamente fica com uma cicatriz naquela parte do coração e logo como a pessoa tem uma cicatriz no coração pode ter problemas com irredomias porque as irredomias vêm das áreas de cicatriz do coração por isso uma coisa realmente sem saber os detalhes dos exames que lhe fizeram como o caterismo e o ecocardiograma e qual foi a veia ou a artéria que estava ocorrida já foi tratado eles lhe deram várias injeções na barriga e lhe deram a esperina para o sangue se transformar pois e depois mandaram-o para casa com medicinas para deixar o sangue fino ou não disseram que não era preciso mandaram-o ao médico particular dele ok então eles fizeram qualquer investigação e depois ao fim eu desconfio que a investigação foi negativa e por isso senão eles mandavam-o para casa com essas medicinas para enquanto estavam a investigar eles davam-o aquelas injeções na barriga e tudo isso até saber de onde é que vinha o problema mas se eles não mandaram assim para casa com medicinas ativas para pôr o sangue fino é porque os exames deviam ter saído ok e então eles mandam claro mandam tudo ao doutor de família para ele tomar conta do resto depois disso mas não me parece ser caso de grande problema tem que ver o resultado dos exames que eles fizeram com o doutor de família para realmente saber se há consequências mas se eles não mandaram para casa com medicinas eu penso que não sim, não tem problema muito obrigado muito obrigado pronto, a explicação é esta a pessoa nasceu com essa veia pode não ter influência direta no coração e uma coisa quando o doutor se formou se licenciou 30 anos atrás ou 40 não foi? 1986 está a fazer pensava que a medicina chegasse a esta aquilo que temos hoje alguma vez passou pela cabeça que iríamos chegar a isto sim ou talvez mais e mais acredito acredito porque já nessa altura nos anos 80 havia grandes marchas para coisas que a gente sabia que iam ser muito mais avançadas e a gente com a tecnologia a evolução da tecnologia que ajudou muito a medicina nós temos agora maneiras de fazer diagnósticos fantásticas e que a gente nos dá uma fotografia mesmo limpa e a gente tem a certeza do que passa lá dentro e o que está a fazer e ainda vamos chegar mais longe é verdade que o médico para ser um bom médico do coração tem que ter um grande coração? se tiver um grande coração quer dizer numa de um grande coração uma pessoa que ame bastante e que tenha persistência é o seu caso e que tenha amor à profissão sem dúvida sem dúvida agora ter um coração grande não é bom porque não fica lá muito tempo hoje ficava como aquela senhora com o coração mais dilatado mas é preciso ter no bom sentido um grande coração para gostar da profissão e gostar das pessoas que tratem e tratar bem os seus doentes isso é muito importante e não há muitos médicos assim no mundo inteiro hoje em dia não infelizmente é uma pena mas as circunstâncias eu penso que a maior parte nós doutores estamos na profissão por boa razão e uma razão que sim 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 eu também acredito que as pessoas escolhem essa profissão têm mesmo sabem perfeitamente o que vão fazer a maior parte pelo menos muito boa noite como está Arminda? Ah boa noite muito boa noite faz favor diga eu queria pôr uma questão ao doutor Correia diga fazer uma pergunta sim diga diga queria fazer uma pergunta pode fazer pode fazer pode fazer sim estou a ouvir disseram-me que ele já não aceita doentes e eu estou muito ocupado e realmente presentemente tenho o escritório fechado para pacientes novos porque estão mesmo mesmo muito ocupados já agora quantos doentes qual é o limite num dia? num dia eu nunca vejo mais de 25 pessoas por dia já não há horário quando isso acontece não é possível não é possível a gente não se vai dizer é como eu digo a muitas pessoas e digo também à senhora é que se a gente diz sim a toda a gente ao fim e ao cabo não toma bem conta de ninguém claro pois não não tenho não acaba por não eu tenho a responsabilidade a quem aceita eu tomo conta por isso a gente vai dizer que sim a toda a gente é difícil temos que esperar para outro correio está bem? é eu tenho um cardiologista mas ele é indiano só eu o meu inglês não é muito bom e há uma coisa que a senhora deve ter que eu tenho e que todos nós portugueses temos gostamos sempre de médicos portugueses por uma única razão porque a gente chega lá e diz assim tem aqui uma impressãozinha e não se consegue dizer isso em inglês e o médico português sabe o que isso quer dizer nós temos uma maneira o nosso ADN comunica porque sabemos que o médico vai entender aquilo que nós temos enquanto que o médico americano às vezes não pensa dessa maneira é muito melhor ter em português claro sem dúvida e não é uma questão de língua agradeço-me essa chamada da senhora não é uma questão de língua é uma questão de comunicação comunicação, cultura cultura mesmo porque eu prefiro dizer olha tenho aqui uma dor dói-me aqui mas tenho uma impressão mais abaixo não posso dizer impressão não, não não mas é curioso que isto é assim por isso e não há muitos médicos portugueses na área mas temos o prazer não sei se temos mais médicos portugueses no Sand Michael temos temos o doutor Carvalho que está lá com nós todos os dias e quem mais temos outras pessoas que falam português o doutor Pisciano fala bem português sim, sim, sim e brevemente vamos ter o doutor Cardoso para trás doutor Lúcio Cardoso isso é muito importante porque era um médico de facto conhecia muito bem a comunidade tinha imensos doentes e tinha uma ligação muito forte à comunidade e isso é muito importante mas ter médicos portugueses ou mesmo alguns que se for espanhol a gente com o nosso portanhol que é metade português metade espanhol a gente não consegue lá chegar já diz e as coisas vão mas é muito importante de facto que consulte médicos tenham uma prevenção muito ativa e sobretudo que não morra do coração são aquilo exatamente a ambição que nós temos mas há muita gente que descura tudo isso vamos para a última chamada exatamente temos a Irene em Massachusetts quer falar connosco olá Irene boa noite como está? boa noite então diga-me estou bem mais ou menos ainda bem não é do coração sim eu queria falar a respeito do coração há uma operação que eu fiz e eu gostava de dizer para o público para ter atenção de que os testes que são feitos como é que deviam ser feitos porque eu estive quase a morrer e tive que acabei de fazer uma operação no meu a minha aroize na minha banda esquerda e um teste que eu fiz que dizia que eu estava 55 a 60 tapada e quando eu vim a fazer o teste do cat skin eles acharam que eu estava 97.3 tapada estava mesmo quase mesmo muito mal sim 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 e senti muitos sintomas e senti muitos sintomas era do coração parecia que dava assim uma pedaço de pancadas muito fina e cramei por dois meses que andei a cramar e no pescoço parecia que às vezes que era uma pancada muito grande que parecia que o sangue queria saltar para fora então o alteração que eu fiz isso não dá resultado o que deu resultado foi infato foi o cat scan que eles fizeram que mostrou que eu estava em 97.3 então o santo michaelson cat scan pois fazer a operação ter não puderem raspar as veias não puderam limpar o macabre eles tiveram que olha eu estou a deixar de ouvir sim e durante a surgia eu acabei de ter uma stroke muito grande eu eu sabe que em geral os testes não são o ecocardiograma não não lhe ia dizer nada sobre essa artéria o ecocardiograma o que você ouviu de 55 a 60% era a função do coração do o agente que a bomba estava a trabalhar que isso é normal 55 a 60 realmente o cat scan ou o catarismo é que ele vai dizer se tem uma artéria que está ocluída ou se é preciso fazer o o stent e no seu no seu caso não foi preciso fazer não foi possível fazer o stent e ele se calhar mandaram para uma para uma uma operação de coração aberto que resultou não resultou bem que não resultou bem e teve uma complicação ou seja mas isso é uma coisa que a gente tem que entender que nós tentamos em geral fazer ou dar a solução a um problema pela maneira menos invasiva e com menos risco e claramente o stent seria melhor para essa senhora mas não deu resultado e teve que ser o coração aberto e uma pessoa que tem uma operação de coração aberto o risco de ter uma operação de correr aberto claro que é muito mais do que um stent e hoje eu costumo dizer às pessoas olha há só um ou dois por cento de chance de um de um ABC ou de um stroke ou de morrer numa dessas operações mas para a pessoa que lhe aconteceu é 100% sim claro e é importante referir isso pronto nós queremos chamar a atenção uma vez mais hoje é um programa não só para ouvir o doutor Júnior Correia mas também para lhe dar certezas em relação ao St. Michael's é o hospital da comunidade fica muito perto de nós tem uma nova direção um grupo que recentemente o adquiriu está completamente alterado vai ser um hospital de topo tem médicos portugueses tem todas as condições técnicas e eu espero poder trabalhar com eles em estabelecer uma presença mais forte na comunidade do St. Michael's realmente a comunidade merece mais do que a gente tem aqui agora de serviços avançados já tivemos um St. James fantástico tivemos um St. James que perdemos foi pena e a própria companhia que adquiriu o St. James agora eles estão a ver como é a empresa o Prime Prime Healthcare tem sede na Califórnia e tem 40 ou 50 e eles até me disseram não sei o que é que eles estavam a pensar quando fecharam o St. James e deixaram o St. Michael's aberto porque eles estão a ver a comunidade de um lado e de outro que realmente Exatamente é uma comunidade ativa tem os seus seguros são produtivos são ativos não precisamos E quem pensa em dólares e centavos sabia muito bem que a aposta era melhor nesta comunidade do que lá em cima porque lá não é só da locação mas a competição tem 3 ou 4 hospitais muito perto enquanto este ficava relativamente fora do círculo e atraía outras partes da comunidade Doutor Joaquim Correia mais uma vez foi um privilégio tê-lo cá muito obrigado pela sua presença ficámos a saber muito mais que tipo de vida que devemos levar talvez este programa também tivesse servido para em casa senhora que está em casa que está a ver este programa possa pensar um bocadinho mais no seu coração e na sua forma de viver e de sentir todos os dias tendo uma boa alimentação fazendo exatamente aquilo que deve fazer para ter um coração saudável e fazendo a prevenção e a prevenção faz com visitas regulares a médicos e é por isso que nós estamos aqui para apelar para que um dia se precisar sinta que tem o Santo Michael's perto de si e que temos médicos portugueses com talento para nos dar ideias e para nos lembrar algumas coisas que nós muitas vezes teimamos em não querer ver e muitas vezes nem sequer ligamos àquilo que devemos ligar mas é muito importante no que diz respeito à saúde ter cuidado com o coração porque é essa máquina que manda a vida a sua vida e nós queremos que tenha a vida muito longa e desejamos-lhe uma continuação de uma muito boa semana doutor foi um prazer mais uma vez vemos-nos numa próxima oportunidade obrigado muito obrigado também e para si em casa tenham uma boa semana voltamos no próximo terça-feira com o vosso E.L.E. com o José 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 muito boa noite e até a próxima tchau 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 tchau